Galera, eu não sei o quão grande tá o seu hype por Dragon's Dogma 2, mas o meu tá estratosférico. O game tá incrível e a cada dia que passa, né, um ou outro novo gameplay acaba surgindo na internet. O jogo ele lança dia 22 de março agora, tem dois meses e pouquinho aí pra tá chegando. Já joguei uma build de testes a convite da Capcom Brasil, a qual eu agradeço sempre. E dessa vez, como vocês tão vendo no logo aqui embaixo, a IGN, mano, é, a IGN, eles postaram um gameplay de 18 minutos que nós vamos tá dando uma olhada e reagindo juntos aqui. Ao que parece, eles tão mostrando ali o personagem já desde o começo, né, porque quando a gente jogou, a gente tava jogando o boneco já tudo pado e tal, mas aqui parece que não é assim. E eu tô curioso pra ver principalmente isso aqui, ó, essa espadona enorme de uma mão, de duas mãos, né, que o personagem tá utilizando. Então, fica aqui o convite pra você ficar comigo até o final e reagir comigo a esses 18 minutos da IGN, beleza? Vamos lá, eu vou dar uma... vou colocar aqui no início. Deixa eu só acertar aqui as nossas configurações. Eu acho que tá tudo certo. Bora lá, mano. Bora lá ver essa delícia, essa delícia que tá chegando. Esse mês, a IGN First é Dragon's Dogma 2. Tudo por meio do mês de janeiro, nós temos um novo gameplay. Um detalhe, esse IGN First que eles falam aí, né, nesse mês e tal, provavelmente o mês todo eles vão estar trazendo novidades do game. Interviews, deep dives, impressions, exciting reveals and more. We got to play about 10 hours of the game, so we got... Caraca, velho, eu joguei uma hora. Os caras já jogaram 10 fucking horas. Os caras jogaram 10 horas do game, então tem muita coisa pra mostrar. plenty of ground to cover. To kick things off, here's a collection of gameplay clips covering footage of the fighter, thief, warrior and sorcerer vocations. Make sure to keep an eye on this space for more Dragon's Dogma 2 all throughout the month. É, mano, o mês inteiro eles vão estar mostrando. O link do vídeo tá na descrição, tá? Ó, a vocação guerreiro. Ó, ele tá jogando de vocação guerreiro com o básico do básico. Aqui deve ser bem início de gameplay. Ai, que delícia, velho. Alguns goblins, né? O lobo também. Cara, lobo é uma desgraça. Eles não param. Eles não ficam parados, né? E não tem lock de boneco de inimigo, saca? Você não consegue locar. Pelo menos não, como em outros jogos, né? All spawns. Espiões. Lembrando que esse jogo, ele tá na re-engine, galera. Na nova engine da Capcom, né? Ó, vamos ver. Ah, olha ali, ó. Ao invés de lutar com o Ciclope, dá pra meter essa aqui, ó. Já era. Levou o Ciclope embora. Boa. Já fica a dica aí pra todos nós, né? Nada, tá vivo. Tá vivo. Nossa, olha só o tanto de vida, mano, que foi. Mano. Ó os magos lá embaixo, arregaçando, mano. Vai. Caiu. Ó o mapa. Ó o inventário. Sai daí, mano. Sai daí porque eles pulam de bunda. Eu lembro que eu me ferrei muito com o Ciclope por causa disso. Na minha demo. Olha lá, ó. Olha o pulo da bunda, ó. Sabia. Caiu. Ah, agora eles estão jogando com a vocação de ladrão. Pelo que eu tô vendo, eles vão mostrar várias vocações aqui, e todas elas bem início de gameplay, olha aí. Agora é o mais rápido, né? O personagem de combate melee mais rápido que tem. Pelo menos dos que eu testei, né? É o ladrão. Duas adagas. Outro Ciclope, eu acho que é. Sobe, sobe na cabeça. Aê, aê, olha lá, ó. Não. Eu fico puto quando isso acontece, velho. Aê, olha lá. Aê. Cabeça, cabeça. Tem que se segurar, mano, senão você cai mesmo. Caiu. Caiu. Nossa, já era, mano. Olha o fogo, como come a vida dele. Mano, o fogo arregaça, velho. Já era. Caiu. Ah, não. Ele tinha mais uma. Olha a bundada lá, ó. É horrível isso, mano. Ele tinha duas vidas. Deixa a minha magia te brancar com a minha habilidade. Mano, é questão dele subir, stunar ele batendo na cabeça e a galera meter o fogo. Vai rapidinho, que nem da última vez. Mano, como isso aqui tá bonito, velho. Se incinerar, já era. Caiu É agora Mano Já era É muito louco, véi Uh, olha o que eu queria ver aí, ó Ah, um material Um coisa maravilhosa, hein Guerreiro Eu queria ver se o espadão funciona Olha, é um lobo, mano Ele também tem duas vidas É um lobisomem Nossa, que isso Caraca, véi O pulo que ele deu Mano, não é um lobo, não Sei lá o que é isso Olha o golpe carregado, ó Olha Mano, ele deu um Shores Olha o tanto de vida que foi no Shores que ele deu Mano, é fogo, mano Fogo Arrebenta Mano, sei lá o que é isso, mano Mano, um lobo, um macaco de chifre, sei lá Pula Ó, uma vida já foi Cara, esse espadão é violenta, velho Mano Aí Embuiu de fogo Pula Caraca, ele fincou a espada na cabeça Caramba Caiu, mano Ele veio com os dois pés, mano Cara, eu não sei que bicho é esse, mano Você sabe? Comenta aí Tá muito escuro Não dá pra ver que bicho que é aqui Mano Mano, esses dois pés, mano É muito brabo Derrotou o cara, velho Caraca, esses dois pés É muito brabo Meu Deus, velho Tomou Ó o fogo comendo, ó Pronto, pegou fogo A vida como vai, mano Já era Já era Já era Mano, coitado do boizinho lá no meio do bagulho, mano Olha lá, apanhando o boizinho, velho Pou Pou Bum Mano, ele tem mais uma vida, velho Eu não tinha notado. Ele tinha duas bolinhas ali em cima. Três vidas. A normal, mas duas bolinhas. Cara, é o pé grande isso aí, mano. Foi. Olha o Chores. O que significa? Nós temos que encontrar para nós. A galera está bem engajada, né, mano? Os peões. O que é que é isso? Estão disponíveis! Espere um minuto! Eu encontrei um lugar brilhante! Caraca, como assim? Mano, que luta, velho. Onde você vai, mano? Cara, o espadão é complicado, hein? É o maior dano, mas, velho, você tem que segurar muito. Pra dar um golpe certeiro, mano. Tá quase morrendo. Caiu! Caiu! Nossa, não. Já era. Trabalho, hein? Uh, esse eu queria ver, mano. Olha lá, galera, mago. Fenticeiro, né? Olha aí. Eu não vi ninguém jogando com isso ainda. Com essa vocação, né? O bagulho voa! É isso mesmo? Caraca, o maluco voou, velho. Esse é o feiticeiro. Esse não é o mago. Lembra que essa daqui foi uma das classes novas que a gente viu? Ô, louco! Ah lá, ó. Fica à distância, carrega e manda, ó. Ah, eu acho que é um ciclope de novo, só que com armadura, né? Ah lá, ó. E com o feiticeiro, que nem a gente leu no site no último vídeo, sobre o game... Ah, bundada. Você fica de longe mesmo, cara. Ah lá, ó. Acho que era bug, hein, mano. Acho que ele não ficou voando aquela hora, não. Não é possível. Olha o dano. Esse tem duas vidas. Galera, tá tão da hora. A vegetação. A flora. Tudo se mexe, cara. Tudo se move. Isso é bem legal. Não. Não. Sábio. Nossa. Ah, sim. É um gameplayzinho chato esse de mago, né? É de feiticeiro, né, mano? A não ser que você esteja muito forte, porque, mano... Au! Nossa, os outros dois caídos lá, ó. Pô, esse tá dando trabalho. Ó, você seleciona o ponto que você quer bater. Você viu ali? Você viu ali? Tava a perna, o ombro ou a cabeça. Ó, o peão te dando mais estamina. Vocês viram ali? Vai morrer, já era. Acabou. Que louco, mano. Vocês viram isso aí? Ah, ele voando, mano. De novo. Ou não? Ele tá caindo, eu acho que, em cima da árvore. Sei lá. Cara, bacana demais, cara. Bacana demais. Deu pra ter uma noção aqui, mais ou menos, né, de como é a classe que a gente não jogou ainda. Pelo menos eu não joguei de feiticeiro ainda. As outras eu já conhecia. E até agora eu continuo dizendo que a que eu mais gostei, né, foi, assim, a mais básica mesmo, o padrãozão ali, escudo e espada, que é o do guerreiro, né, se eu não estiver enganado, o guerreiro, e com escudo e espada, né. Agora o guerreiro com as duas, com aquela arma de duas mãos, eu achei que não sei não, hein, mano. Embora cause o maior dano e tal, eu não senti muita firmeza nele, não, porque vocês viram o tanto que o cara tinha que ficar segurando ali, aquecendo, 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 pra depois dar o golpe, tá ligado? Sei lá. Mas eu gostei, velho. Gostei. Gostei bastante desse novo gameplay, tá insano. E o jogo eu não vejo a hora de chegar, mano. Ele chega aí dia 22 de março. Com certeza nós vamos jogar do início ao final aqui no canal. Vai ser complicado, porque ele vai chegar junto da ascensão do Ronin, e nós vamos ter que dar um jeito de fazer live de um de tarde, o outro à noite, e vídeo, e short, eu não sei. Mas nós vamos jogar. Comenta aí o que você achou. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Obrigado por tudo. Beijo. É nóis. Daqui a pouquinho, às 20, tem live. É nóis. É nóis. Obrigado.